O rinoceronte não é apenas um animal grande da África. Ele é um dos animais mais incríveis que a natureza já projetou. Seu grande tamanho é aliado com uma enorme força e fúria. Além disso, ele tem tanto uma arma de proteção, sua pele com até 5 cm de espessura, como uma de ataque seu chifre. O rinoceronte também é um dos animais mais pesados do mundo. Já foram registrados animais rinocerontes brancos com tamanhos de 4,6 metros e pesando 4,6 toneladas. Com esse grande tamanho, os predadores podem considerá-lo como uma grande refeição, mas será que algum animal pode capturá-lo? Quando o rinoceronte vai beber água, ele pode ser atacado pelo maior predador que existe nos rios africanos. Porém, mesmo crocodilos grandes não representam um perigo mortal para um rinoceronte adulto, que é muito forte para o crocodilo conseguir arrastá-lo para dentro do rio. O rinoceronte filhote possivelmente seria uma presa mais fácil para um crocodilo do nilo. Mesmo assim, ainda não seria algo fácil. As mães rinocerontes cuidam dos seus filhotes até uma determinada idade e, com isso, mesmo o crocodilo agarrando o filhote, a mãe poderia atacar o crocodilo. Não há muitos ataques documentados de crocodilos a rinocerontes, mas isso não quer dizer que em alguma situação rara o crocodilo não possa saborear a carne do rinoceronte. Um rinoceronte que esteja doente ou velho pode ser atacado e morrer perto das margens do rio e dos crocodilos. E os crocodilos vão aproveitar esse grande banquete. Música Música Obrigado.